Outra obra que vai contar com recursos da Itaipu Binacional será a BR-469, conhecida como a Rodovia das Cataratas. A estrada, que será duplicada, dá acesso às cataratas do Iguaçu e ao Aeroporto Internacional de Foz. Os investimentos são de mais de 139 milhões de reais. Com o lançamento desta pedra fundamental, foi dada a largada para a duplicação da Rodovia das Cataratas. A obra, com quase 10 quilômetros de extensão, foi anunciada várias vezes nos últimos 20 anos, mas nunca havia saído do papel. Considerada essencial para o escoamento de cargas na região, a duplicação da BR-469 tem investimento de cerca de 140 milhões de reais e faz parte de um conjunto de obras nas rodovias do Paraná. Finalmente, estamos utilizando os recursos de Itaipu em ações que são extremamente estruturantes. E do que a gente está falando? Nós estamos falando de legado. Itaipu, a pedra que canta, tem gerado muito mais que hidroeletricidade. Tem gerado também desenvolvimento regional. Neste trevo, começa a Rodovia das Cataratas. Quem segue nesta direção vai à Argentina. À minha frente, a cidade de Foz do Iguaçu e o Paraguai. Atrás, o aeroporto e o Parque Nacional do Iguaçu, bem pertinho da tríplice fronteira. Hoje nós contamos com uma das maravilhas do mundo, as nossas cataratas. E, obviamente, as obras daqui, aeroporto, duplicação de pista, entre outras, vão potencializar o turismo para essa área. Não dá para acabar a reportagem sem falar na beleza dessa rodovia. Adivinha onde ela termina? Nas Cataratas do Iguaçu. Nas Cataratas do Iguaçu.